Olá arteiros, sejam bem-vindos ao seu cantinho, eu sou a Dai e hoje eu tô aqui pra fazer um unpacking e um review da Artist Glove do Ideário Lab Pra quem não sabe, uma Artist Glove traduzindo luva de artista seria uma luvinha pra utilizar quando você tá desenhando em mesa digitalizadora desenhando em tablet, enfim, isso vai facilitar muito a minha vida vai ajudar também a conservar a tela aqui da minha Cintique que eu já tô usando há mais de um ano sem luvinha, me desculpa a Artist Glove chegou aqui nesse envelopinho, chegou bem fininho vou aqui abrir, eu realmente não abri ainda, então vai ter que ser num take só, hein vamos lá, nossa que interessante gente, só na hora do unpacking eu já digo uma coisa que coisa linda que é essa, gente a luva vem toda num suportezinho de uma folha vou tirar aqui a luvinha pela primeira vez com cuidadinho, porque isso aqui é muito lindo, gente que emoção essa aqui é a luvinha o meu tamanho eu pedi a P né, tenho que mostrar pra vocês eu tô aqui dando a luvinha pela primeira vez perfect perfeito gente, sério, eu tô querendo uma dessa aqui há mais de um ano só vou dizer uma coisa Ideário Lab, vocês são muito criativos e o produto de vocês é muito legal, muito bem feitinho é tudo feito à mão, pelo que eu entendi lendo aqui no Facebook deles esse que é o sentido porque na hora que a gente vai desenhar eu pelo menos fico o dia todo aqui sentada nessa cintique com a minha mão na cintique e ela fica sujando muito eu tenho que limpar muito ela isso aqui vai ajudar muito quem tiver interessado em saber mais sobre essa luvinha só acessar aqui a descrição do vídeo o Facebook da Ideário Lab tô muito feliz aqui com a minha luvinha vou começar já a gravar todos os vídeos com ela e fazer todos os meus desenhos com ela gostei demais, sério e eu vou guardar isso aqui porque eu achei muito lindo e eu gosto de guardar coisas lindas então se você ainda não é inscrito no canal se inscreva me siga nas redes sociais e é nóis até mais tchau tchau a primeira vez que eu fecho a câmera com a luvinha